Nobre presidente, eu quero, em primeiro lugar, dizer que voto sim e quero reafirmar que houve estudo técnico. Em segundo lugar, dizer que conheço a história do prefeito Adilode Domênico como vereador, presidente da Codeca, secretário de obras, tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho e 66 ruas serão beneficiadas e isso vai melhorar a vida de muita gente e é de fundamental importância para a nossa cidade de Caxias do Sul. E também dizer... Agora só o voto, presidente. Também eu quero concluir dizendo que os 20 milhões destinados à Codeca também é muito importante. 30 valorizam a empresa e cada vez mais nós precisamos, devemos valorizar a Codeca, valorizar o Samae, valorizar os servidores públicos. A Codeca presta um extraordinário trabalho pela cidade. Os servidores lá, volto a repetir, já disse algumas vezes, 35 graus estão lá capinando, varrendo, o coletor e o motorista na chuva, no sol, na noite, estão lá recolhendo lixo. Então, o destino do recurso para que a Codeca receba o recurso e vai valorizar a empresa, vai ajudar a empresa a sair do... Vai ajudar muito a Codeca a ficar forte. E é isso que nós desejamos. E eu voto sim. Declaração.